Vai! Sol 3 ao vivo! Alô, galera! Agora todo mundo vai dançar com o Sol 3! Hei! A pisadinha aí! Vai! Sol 3! Sol 3 ao vivo! Hoje prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai me ver, vai chorar, pra ligar Você vai me ver, vai chorar, chama! Hoje prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai me ver, vai chorar, pra ligar Você vai me ver, vai chorar, pra ligar Hoje prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai me ver, vai chorar pra ligar Cê vai me ver, vai chorar, vacio, vacio Hoje prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra zerar Cê vai me ver, vai chorar pra ligar Cê vai me ver, vai chorar Segura, vem a mim, vai tratar Cê vai me ver, vai chorar Tô com saudade De deixar você toda e fazer o amor de verdade É, eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de noite seu já Mas a mim não me importa de ser Os desejos dentro de você O meu colinha Em tua sentada Então, senta da nada Então, senta da nada O meu colinha Em tua sentada Então, senta da nada 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 Já me envolvei com outras Já me envolvei com outras, mas não consegui esquecer você O seu abraço que só você tem O seu beijo que só você tem Volta bebê, volta neném Se não foi você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Se não foi você não vai ser ninguém Os teclados Volta bebê, volta neném Dança com som três Está ouvindo aí Ela já está falando Quem tá com saudade Está me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção E eu mando logo Localização Onde vai ter festa No colchão E ela roda a cidade inteira E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa balada Ela dispensa balada E eu sou o seu esquema preferido E agora vai dançar com som três Joga no mastismo Joga um novo sim, homo adds, amor E ela dão, amor E ela é'. E ela não se gateway Pra tocar no paredão Pra quê, pra quê, pra quê Que foi abrir um áudio perna do rolê Que foi abrir um áudio perna do rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligar e ser chamada é custada Você é na rua, eu e caça Já tem na cara, não sabe nada, não há meia Onde a gente larga Diga lá que não passa, a noite acordada, na cama pelada A noite parada, esperando pra pegar na cama Diga lá que não passa, a noite acordada, na cama pelada A noite parada, esperando pra pegar na cama Dá o dom final e vai chegando assim Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada Majuca, majuca, ô bebê Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada Tapa, 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 vamos e vula, sou três Fala Três saltos e vôo! Caridão! Vai! A galera pega o gritão!